Jesus é o melhor amigo Ele é o Salvador Morreu em uma cruz Em sanguimpar Para salvar o pecador Eu hoje estou feliz Porque encontrei Jesus Ele me deu salvação Minha alma louvará Cantando a Ti, Jesus Por Tua morte na cruz Minha alma louvará Cantando a Ti, Jesus Por Tua morte na cruz Me lembro como foi Lá no Calvário Pregado em uma cruz Para me salvar Com lágrimas Suplicou ao Pai querido Depois Ele morreu em meu lugar Eu hoje estou feliz Porque encontrei Jesus Ele me deu salvação Minha alma louvará Cantando a Ti, Jesus Por Tua morte na cruz Minha alma louvará Cantando a Ti, Jesus Por Tua morte na cruz Sep anchando a Ti, Jesus Por Tua morte na cruz Minha alma louvará